E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, como você pode melhorar sua saúde, aumentar seu grau de prevenção contra doenças, realmente ter mais autonomia física, mental, para viver da melhor maneira possível, poder aproveitar o máximo do que a vida tem para oferecer, beleza? E nesse vídeo eu estarei falando sobre alguns problemas, digamos assim, de alergia, de, enfim, intolerâncias, problemas que as pessoas têm, que muitas vezes não sabem e que sofrem de forma semanal, de forma mensal ou, enfim, de forma frequente no seu estilo de vida. Mais uma vez, estou aqui contra o sol, então perdoa um pouco a iluminação, né? Mas estou voltando ali para casa agora e aproveitei para gravar esse vídeo aqui, que acredito ser importante para muitas pessoas, porque é um problema comum, né? Muitas pessoas sofrem, está ventando, né? Então se o microfone pegar bastante aí, vocês desculpem o som. Mas enfim, muitas pessoas têm o problema comum de asma, de rinite, que é realmente um problema comum no dia a dia, de sinusite, enfim. Todas as ites têm basicamente uma base comum, rapaz. Só que principalmente a asma, a rinite e a sinusite, elas têm fatores inflamatórios específicos. Primeiramente, todo tipo de problema de saúde vai ter alguma questão nutricional, deficiência de alguns nutrientes específicos e assim por diante. No caso desses três específicos, de qualquer ite, de forma geral, mas esses três principalmente, eles têm fatores alimentícios potencializados, ou seja, essas pessoas com certeza são pessoas aí, se não, para não dizer 100%, mas 99,9% são pessoas que consomem no seu dia a dia, de forma frequente, laticínios, trigo, glúten, né? Excesso de açúcar e de carboidratos refinados, enfim, de óleos vegetais hidrogenados no preparo dos seus alimentos, da comida que come no seu dia a dia. Então, basicamente, se você retirar esses quatro, especialmente para essas pessoas, os laticínios, claro que todos esses quatro são aí os principais alimentos industrializados, que são mais prejudiciais, que realmente qualquer pessoa deveria tirar, independente de ter problema de saúde ou não, porque mais cedo ou mais tarde vai cobrar da sua saúde, realmente drena a sua qualidade de vida. Mas, enfim, se você tirar esses quatro, especialmente os laticínios, é básico, a extrema maioria das pessoas vai, de forma mágica, curar o problema de asma, de rinite, de sinusite. Asma e bronquite é um pouco mais grave, às vezes demanda mais tempo e mais recursos, mas a extrema maioria vai curar, mais cedo ou mais tarde, apenas com essa mudança. Claro, principalmente se associar com sono de qualidade, vou parar um pouco aqui para aproveitar, né? Com sono de qualidade, com a prática de exercício físico e outros fatores, você realmente vai melhorar desse quesito, principalmente se você der os nutrientes, os suplementos nutricionais que são essenciais para essa parte, como vitamina D, o magnésio, o zinco também ajuda. Enfim, você realmente vai melhorar esse quesito, porque são nutrientes que vão modular sua imunidade, que vão reduzir os processos inflamatórios. E a asma e a rinite acontecem por esse quesito. A pessoa tem um processo inflamatório exacerbado, ela, ao consumir laticínios e esses outros alimentos extremamente prejudiciais, ela vai realmente potencializar os processos inflamatórios. Quem nunca, depois de um dia que comeu realmente muitos laticínios, não amanheceu outro dia com o muco. Eu, por exemplo, eu mudei meu estilo de vida, eu tenho aí respiração, não tenho nenhum problema respiratório, né? Tenho realmente uma saúde respiratória boa também. E no dia de sábado ou domingo, que geralmente é quando eu faço minhas refeições livres, minhas refeições lixo, digamos assim, eu tenho, eu acordo na segunda-feira, por exemplo, com o nariz entupido, por causa realmente, os laticínios, eles aumentam essa produção de muco, eles aumentam alguns fatores inflamatórios, algumas imunoglobinas, porque realmente a maioria das pessoas, elas não têm, depois aí, as enzimas para digerir a lactose e também a proteína do leite. Então, primeiro, se você quer consumir leite, prefira os laticínios que não sejam da caseína A1, mas sim caseína A2. Elas são muito menos inflamatórias e só isso por si só já vai melhorar de forma significativa. Mas pense comigo o seguinte, reflita da seguinte forma, nós somos seres humanos, nós temos que beber leite da nossa mãe, enfim, de quem nos deu a luz. e geralmente ali é por volta de seis meses a dois anos que bebemos o leite da nossa mãe, que é produzido. Que outro mamífero na natureza você consegue identificar que depois que cresce, que depois chega a fase adulta, da adolescência, digamos assim, para ele e daí em diante, ele beba laticínios de outros mamíferos? Você não vê um bezerro bebendo laticínio de um ser humano ou de algum outro mamífero específico. Você não vê um búfalo bebendo leite da vaca, por exemplo, depois que cresce. Mas não, o ser humano, ele tem esse hábito de beber de um alimento que na verdade não é específico para ele, já que o leite, o laticínio de forma geral, mesmo que o mais natural possível, direto da teta da vaca, ele é mais saudável, claro, bem menos pior do que esses longa vida, esses de caixinha industrializados e tudo mais. Mas ele tem uma quantidade muito maior de estrogênios que a vaca produz por estar gestante e de outras substâncias que são específicas da gestação de uma vaca. Então compara um ser humano com uma vaca. Claramente a qualidade, a quantidade de estrogênios e de outras substâncias vão ser muito mais acentuadas nesse tipo de animal. Ou seja, ao você beber, mesmo que o leite mais natural, com caseína 2, você vai estar, de forma geral, prejudicando sua saúde, porque ele não é o leite que foi específico para o ser humano, na quantidade de cada uma das minerais, das substâncias, dos estrogênios específicos para o ser humano. Então, assim, embora o leite se remeta a algo da infância, daquele domingo de manhã, com aquele pão de queijo, com a manteiga, assim por diante, e tem um fator emocional, procure se desvencilhar disso. Eu também, praticamente todo domingo, mas nem todos, mas de forma frequente, eu consumo leite. Mas, se você quer consumir, que seja de uma forma inteligente, adequada, sim. Que seja de forma esporádica, de forma que realmente não impacte de uma forma tão prejudicial na sua saúde, porque realmente nós somos aquilo que nós fazemos na maior parte do tempo. Então, se no domingo, se numa viagem, você vai consumir leite para realmente aproveitar de forma emocional, relembrar esses momentos agradáveis, beleza. Agora, de segunda a segunda, tem pessoas que tomam um litro de leite por dia, e aí depois tem asma, rinite, sinusite, e não sabem por que tem esses problemas respiratórios, porque realmente eles contribuem demais para a produção de muco, e claro, também para a produção de processos inflamatórios. Como dito, nós não temos enzimas a partir de uma certa idade para digerir o leite. A lactose, que é o açúcar do leite, sem contar a questão da proteína, dos hormônios em excesso, porque a vaca produz muito mais do que um ser humano, óbvio. E também, se for principalmente de leites industrializados com formol, tem esses leites UHT, longa vida. E claro, isso daqui não se desvencilha, não deve se excluir os outros quesitos como mencionado, o excesso de açúcares, de carboidratos e farináceos refinados, de massas, enfim, de outros produtos industrializados também, de forma geral. Se você realmente tirar, ou eliminar, ou pelo menos seduzir de uma forma significativa do seu dia a dia, esses quatro principais alimentos, os açúcares, não só o pó branco, mas qualquer alimento que tem no seu ingrediente, no seu rótulo, a hora que você ler açúcar. Ou óleo vegetal, gordura vegetal hidrogenada, como geralmente é descrita nos produtos industrializados, laticínios, leite pasteurizado, leite disso ou daquilo, nos rótulos também. Ou também, esse quesito aí do trigo, pães, massas, pizzas, salgadinho, essas coisas, você realmente vai estar prejudicando a sua saúde, você realmente vai aumentar demais a sua propensão a esses problemas muito comuns no dia de hoje. Então, para não dizer 100%, cerca de uns 50%, 90%, qualquer pessoa vai melhorar da asma, da rinite, da bronquite, da sinusite, de qualquer ite que seja, mas especialmente essas que é o foco, né? Depois, quando for possível, eu estarei fazendo também vídeos sobre dermatite, psorias, essas coisas mais específicas também, né? Mas basicamente é isso, se você eliminar ou reduzir de forma drástica esses quatro pilares de alimentos prejudiciais, industrializados, você, se não curar, mais cedo ou mais tarde, você vai melhorar de uma forma significativa. Ou seja, vamos supor que você tenha um quadro de ataque uma vez por semana e que seja bem grave, você vai reduzir aí para duas, três vezes por ano, ou sei lá, depende do quão radical for sua mudança, do quão profundo for sua mudança, mas que você vai melhorar de forma significativa, você vai. É claro, se associar a prática regular de atividade física, regular o sono, ter contato com a natureza, suplementar os nutrientes fundamentais para a imunidade e para reduzir processos inflamatórios e assim por diante, você realmente vai melhorar a sua saúde de forma mais acelerada, de forma mais acentuada, mais profunda e claramente chegando à cura, ou se for um problema muito gravíssimo, chegando à redução significativa dos sintomas, das frequências que dão o ataque de sinusite, de inite e assim por diante, com muito menos frequência e com muito menos gravidade, beleza? Mas basicamente é isso, galera. Se você gostou, inscreva-se no canal, comenta nesse vídeo, compartilha com seus amigos, seus familiares, principalmente se você conhece alguém que tem esse problema de saúde, para realmente ajudar essa pessoa com essas dicas simples, talvez não fáceis, né? Mas simples de implementar no seu dia a dia e com certeza, depois de duas semanas, um mês que você colocar em prática, você não vai querer voltar, porque realmente os benefícios que uma mudança saudável de estilo de vida traz é incomparável, ok? Se inscreva no canal, aperte o sininho, dê seu like se você gostou, se você não gostou, dê seu deslike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando e basicamente é isso, galera. Tamo junto, sucesso, uma saúde e excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí